Aaaaaam Aaaaaaah Aaaaaaah Será que essa pipoca aqui é tudo isso mesmo? Aaaaaaaah Doente frio, ane Mal com a tal mulher Se falando no Instagram mas nem se tromba Não corre do dinheiro, várias querem Cê me adoram, bandida safada mandora Tá pedindo Netflix com pipoca Viciona minha xoxota Negão não se apega não Mas confesso que gostei da sua botada Do seu jeito maloqueiro, tô perdendo a noção Saquinha alta é sua marca Caipirinha é limão com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça E o ice faz menos fumaça Um encontro mais esperado aconteceu O terror das catiléia, a noite paulista rendeu Plantei uma semente de saudade na tua mente Vai me procurar com a bestinência do meu corpo quente Desaparece Não te quero mais na minha vida Vê se me esquece Revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida Já em topo foi sabendo que eu sou bandida Entra e sai da minha vida Da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída Recaída Vai ver o meu amor A parte da doutora tem um pouquinho Recaída 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 comua Recaída Recaída Tchau.